Se Clódia desprezou Catulo Se Clódia desprezar ariana Que é centelha e ancorar E refrescar tuas noites Com teus amores breves Ariana e Catulo luxuriantes Pretendem a eternidade E a coisa breve A alma dos poetas não inflama Não é justo Dionísio Pedires ao poeta Que seja sempre terra O que é celeste E que terrestre não seja O que é só terra E que terrestre não seja O que é só terra Se Clódia desprezou Catulo E teve rufos Quintios Gélios Inácios e Rávidos Tu podes muito bem Dionísio Ter mais cinco mulheres E desprezar ariana Que é centelha e ancorar Que é centelha e ancorar E refrescar tuas noites Com teus amores breves Ariana e Catulo luxuriantes Pretendem a eternidade Pretendem a eternidade E a coisa breve A alma dos poetas não inflama Não é justo Dionísio Pedires ao poeta Que seja sempre terra O que é celeste E que terrestre não seja O que é só terra E que terrestre não seja O que é só terra E que terrestre não seja O que é só terra Amém